Particularmente, eu não consigo passar muito tempo sem desenhar. Eu preciso desenhar com alguma constância. Eu sou uma pessoa que tem algumas questões, dentre elas, alguns momentos de ansiedade, algumas crises de ansiedade, alguns momentos de irritabilidade no dia a dia, problemas com falta de foco, de concentração em alguns momentos, coisas que eu considero relativamente normais. Acho que muita gente pode se identificar com isso que eu estou falando, mas são coisas que me incomodam e que eu procuro trabalhar, eu procuro melhorar. E eu percebo em mim, basicamente, essas questões, esses problemas, eles são causados pela minha incapacidade, na maioria das vezes, de estar 100% presente no aqui, no agora, concentrado no que eu estou fazendo, vivenciando com todos os meus sentidos, aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Sei lá, muitas vezes eu estou no trânsito, e ao invés de estar 100% concentrado ali, eu estou pensando no que eu vou fazer mais tarde, eu estou pensando no horário em que eu preciso chegar no meu destino, ou seja, eu estou pensando em alguma coisa do futuro, ou estou lembrando de alguma coisa do meu passado, e não estou entregue 100% ao meu presente, àquele momento. Mas quando eu desenho, eu me sinto 100% entregue ao meu presente. Quando eu desenho, todo o meu foco, todo o meu pensamento, fica ligado naquele momento, na minha relação com o papel, com o lápis, com a linha, com as formas, com as direções. É como se eu estivesse praticamente meditando, como se eu estivesse em um estado meditativo, um estado em que eu tenho um único pensamento, que nada mais entra na minha mente. Eu não lembro de contas, eu não lembro de boletos, eu não lembro de problemas fora daquele momento, daquela atividade, que é a atividade de desenhar, de construir alguma coisa que está na minha cabeça, e que eu tenha uma necessidade artística, uma necessidade comunicativa, de passar em forma de imagens ali, ali para o papel. E isso me ajuda muito, me ajuda muito a me centrar, a encontrar um equilíbrio, a encontrar uma calma, uma paz muito profunda. Isso faz com que eu tenha uma relação com o tempo completamente diferente do que em outros momentos. E isso me torna uma pessoa melhor. Quando eu termino os meus desenhos, eu sinto que eu estou melhor, eu sinto que eu estou mais calmo, eu sinto que eu estou mais tolerante, eu sinto que eu estou mais preparado e mais forte para enfrentar as agruras do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Então o desenho para mim não é apenas uma profissão, o desenho para mim não é apenas uma forma de comunicação, o desenho para mim é muito mais do que isso, o desenho para mim é uma necessidade. Eu preciso desenhar, como eu preciso comer, beber água, respirar. É isso, o desenho é fundamental na minha vida. Eu sou o Daniel Brandão, eu sou quadrinista, ilustrador, professor de arte, eu possuo um estúdio com o meu nome e agora eu estou construindo conteúdo online e a gente está colocando no nosso canal do YouTube nossa página no Facebook. Se você está nos acompanhando no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like. Se você estiver no Facebook, curta, compartilhe o nosso vídeo. É isso, muito obrigado, até a próxima.